Se nunca a lógica discotélica, dada qualquer tendência, ela, ou a negação dela, tem que ser verdadeira. Então, duas perguntas. Será que R pertence a R? Se eu encontrar qualquer problema com R que pertence a R, ou qualquer conclusão, pela lógica discotélica, lá no frente, o R não pode pertence a R. Bom, ele perguntou se R pertence a R? Não sabemos. Então, vamos supor que pertence. O que significa que R pertence a R? Este R é o conjunto que está aqui. Vamos tampar. O que significa qualquer Y? O que significa qualquer Y que pertence a R? Que o Y deve satisfazer a propriedade definidora do R. Está certo? Então, esqueçamos esse R. Se este indivíduo pertence a R, significa que este indivíduo deve satisfazer a sentença ou a propriedade definidora do R. Então, se este está aqui, é porque este não pertence a ele mesmo. Está certo? O que o Russell mostra para o freio? Se eu suponho que R pertence a R. Então, R não pertence a R. Mas como eu posso ter uma tradição, a lógica discotélica, significa que isto não pode ocorrer. Mas se isto não pode ocorrer, pelo princípio do terceiro indivíduo, significa que a negação disto tem que ocorrer. E o que é a negação disto? Não é o caso que R pertence. R não pertence a R. Mas se este R, se R como elemento não pertence a si mesmo, ele é alguém que satisfaz a propriedade definidora do conjunto R. Então, este R, que não pertence a R, é um xzinho que está no meu conjunto R. Então, este R pertence a R. O método que o Russell mostrou, que R pertence a R, é equivalente a R, não pertence a R. Foi isso que eu chamava de paradoxos de Russell, que balançou o trabalho do freio, que é óbvio que o freio. Qual é o paradoxo de Canto? Eu tenho a impressão que quem mostrou o paradoxo de Canto também foi o nosso. Tenho a impressão. Tenho certeza que acho que é. Nós vamos agora lembrar de resultados demonstrados pelo Canto. Primeiro. Dado qual tudo é conjunto, o que são conjuntos? São coleções de objetos, extraídos da nossa imaginação, da nossa mente, por uma determinada propriedade. Canto eu tinha duas formas, duas formas de explicitar o conjunto. Pela propriedade caracterizadora de seus elementos, ou pela explicitação de cada um dos elementos do conjunto. Por exemplo, se eu estou no 1, 2, 3, 4, 5, eu estou mostrando o conjunto. Se eu escrevo o conjunto dos X naturais maiores igual a 1, menores igual a 5, eu estou expressando, mostrando o mesmo conjunto. Um pela propriedade que caracteriza os elementos do conjunto, outro pela explicitação dos elementos constituintes do conjunto. Bom, para Canto, nós poderíamos pensar na coleção de introduzor de um artista, o X é conjunto. Então, isso é um conjunto que nós vamos chamar de conjunto universal. Estou chamando para o V. Naquele canto, todo conjunto, eu posso expressar o que se chama cardinal do conjunto. A gente vai ver depois aqui, em escala, muito limitada, formalmente, mas que corresponde a quê? O número de elementos do conjunto. Então, todo conjunto, a todo conjunto, corresponde ao seu cardinal, ao seu número de elementos. O que Canto mostra que nós vamos colocar em todas as opções que eu estou apresentando? Que dado um conjunto qualquer, eu posso construir, em correspondência, o conjunto das partes do conjunto dado. Dado um conjunto, a coleção de subconjuntos é um conjunto. Portanto, dado A, eu tenho em correspondência, de acordo com aquele marco, o cardinal de A. E dado P de A, eu tenho em correspondência o cardinal de P de A. Canto demonstra que o cardinal de qualquer conjunto, é um teorema de dados. Um teorema de dados. Dado qualquer conjunto, o cardinal de A é estritamente menor que o cardinal de P de A. Não faço usar isso. Pense na coleção de todos os conjuntos unitários. Isso corresponde ao cardinal da coleção dos conjuntos unitários, corresponde ao cardinal de A. Isso é muito menos do que a coleção de todos os conjuntos de A. Então, o Canto demonstra um teorema de Canto que o cardinal de qualquer conjunto é menor que o cardinal do seu conjunto das partes. Canto demonstra um outro teorema, que alguém vai demonstrar aqui, porque se eu for um teorema de dados, está aí. Prova que dado conjunto A qualquer, se A está contínuo em B, então, esse então é meta simples, né? É minha meta linguagem. Fribe, acho que foi o primeiro que fala sobre a distinção entre linguagem e metralinguagem. Então, o Canto demonstra que se A está contínuo em B, então, o cardinal de A é menor ou igual ao cardinal de P. Mais do que isso, se A está estritamente contínuo em B, o cardinal de A é estritamente menor ou igual ao cardinal de A. Usando esses resultados, o paradoxo de Tantor é ele por uma dedução lógica, correta, desses resultados. Se B é o conjunto universal, eu sei pelos resultados de Tanto, que eu posso obter o conjunto das partes de B. Se B é um conjunto, eu posso falar sobre seu cardinal. Se P de B é um conjunto, eu posso falar sobre seu cardinal. De acordo com o primeiro resultado de Tanto, nós sabemos que, primeiro, o cardinal de qualquer conjunto é menor que o cardinal do seu conjunto de potência. Sabemos que o cardinal de V é estritamente menor que o cardinal de P de B. Mas, V é o conjunto universal. Se ele é o conjunto universal, significa que tudo que é conjunto está dentro de B, está contínuo em B. Certo? Bom, o P de V é gerado a partir do V. Mas, portanto, qualquer conjunto, eu associo a ele o conjunto das suas partes. Então, isso é o conjunto, este é o conjunto das partes de V, mas, portanto, ele é o conjunto. Então, portanto, ele tem que estar contido no universo, que é um conjunto qualquer. E se ele está contido no universo? Pelo segundo teorema de Canto, o P de Fê é estritamente menor que é o P de Fê. Então, nós temos o cardinal de V é menor que o cardinal de P de V, e o cardinal de P de V é menor que o cardinal de V. Que é uma contribuição baseada em premissas demonstráis como verdadeiras e raciocinando adequadamente. E, portanto, o aparecimento desses dois paradoxos gerou uma crise na matemática. em 1929, começo, na verdade, começo do século XX. E eclodiram outros paradoxos. Tem o paradoxo de rechar, não vou falar sobre isso aqui, talvez o que eu falo para falar em um texto dele. Há paradoxos que são nós mesmos, inclusive paradoxos mais recentes apresentados mais recentemente. E alguns velhos paradoxos da atividade da Idade Média voltaram a ser mencionados e discutidos. Exemplo, o paradoxo do mentiroso, do Epimênides. Que Epimênides, um filósofo de Cretense, diz que todo Cretense é mentiroso. Aí a pergunta é, essa sentença é verdadeira ou é falsa? Como o Epimênides é mentiroso, se a sentença toda Cretense é mentiroso é verdadeira, se é verdadeira, que todo Cretense é mentiroso, o Epimênides é que Cretense é mentiroso, então ele fala mentir, então é falsa. E vocês vão ver que se a sentença for falsa, vocês falam que é verdadeira. Um outro paradoxo importante da Idade Média, que era conhecido o paradoxo do barbeiro, também volta a ser discutido. Uma cidade, numa cidade, havia um barbeiro que só fazia a barba das pessoas que não se barbeavam as festas. A pergunta é, o barbeiro fazia a própria barba? Se ele fazia a própria barba, significa que ele se barbeava a si mesmo. Então ele faz parte das pessoas que ele não barbeia. Se ele faz a própria barba, ele não faz. Se ele não faz a própria barba, ele faz parte das pessoas que não se barbeiam a si mesmo, então ele é barbeado pelo barbeiro, portanto ele não faz a própria barba. E esses paradoxos, que foram discutidos vários, que envolvem ver a cidade sem ter, são chamados de paradoxos semânticos. Os que envolvem resultados da teoria de conjuntos nascentes são chamados de paradoxos sintáticos. O outro paradoxo, muito famoso da antiguidade, também voltou a ser discutido, que é o famoso paradoxo de Zenão de Eleia, que é o chamado paradoxo de Aquiles e da Tartaruga. Esse paradoxo apresentado por Zenão diz o seguinte, eu posso provar que numa determinada corrida, a Tartaruga defesse Aquiles. E Aquiles era famoso como o vetor mais veloz da antiguidade. Qual é o problema? Como é apresentado esse paradoxo pelo Zenão? Vamos considerar uma corrida em que os dois corredores, Tartaruga e Aquiles, devem ir do ponto S0 até o ponto final S. E o Zenão diz a seguinte condição, a Tartaruga é dada que ela pode sair do instante S0 num instante T0 e a ela é dado o privilégio de poder, durante um instante de tempo delta T, percorrer, percorrer a distância do ponto S0 ao ponto S1 aonde ela chega no instante T1. Só quando a Tartaruga está no ponto S1 é que aqui sai do ponto S0. O Zenão diz, por mais veloz que seja aqueles e por mais lento que seja a Tartaruga, por menor que seja o espaço que a Tartaruga percorre entre S1 e S2, durante um intervalo de tempo em que o Aquiles vai de S0 para S1, por menor que seja, ele corresponde a um espaço e a Tartaruga estará na frente do Aquiles. Por mais lento que seja o Tartaruga, por mais veloz que seja o Aquiles, o intervalo de tempo em que ela demora para ir de S2 a S3, faz com que ela esteja na frente do Aquiles quando o Aquiles chega no ponto S2. E assim raciocinando indefinidamente, o Zenão diz, eu provo que a Tartaruga se levanta enquanto é instante de Aquiles, por mais que todos saibam que Aquiles ganhou a corrida para Tartaruga. Esse problema não se resolve com a teoria de conjuntos nem com a teoria de tipos, ele se resolve com o conceito de linguístico, falta de diferença, ela pega o ponto. Então, esse é a teoria de paradoxos, apala o fundamentalista matemática, no início do século XX, em 1908, na abertura do 4º Congresso de Intervenção de Matemática, realizado em Londres, em Roma, no mesmo ponto Aê. Conclama a comunidade matemática presente para que uma solução fosse encontrada para a crise dos paradoxos, que parecia apalar os fundamentos da matemática. Nessa ocasião, Cervelo e Russell já trabalhavam na busca de princípios fundamentais sobre os quais uma teoria consistente que não permitisse contradições pudesse ser construída. A teoria de conjuntos, nascente no começo do século XIX, teve suporte para resistir à crise dos paradoxos. Nessa teoria de conjuntos, apresenta solução parcial para o problema dos paradoxos, eliminando os paradoxos sintáticos da matemática, que constituem sistemas potentes para a fundamentação da matemática. E aí